E aqui a Sirlene. Sirlene, é o segundo ano que vocês estão rezando o terço sem o seu pai. Isto, o segundo ano que a gente está com a falta dele, mas nós estamos muito felizes com nossos amigos, com nossos parentes, com a mídia, com tudo, com TV Alfenas. A gente está muito satisfeito, muito alegre com nossos amigos, o nosso paroquiano aqui de Fátima, que está colaborando com a gente. Esse terço dos homens maravilhoso, que eu não sei nem como agradecer o terço dos homens, que foi muito bonito. E a gente já deixa convidado para esse terço participar no ano que vem, e deixa todo mundo convidado, porque às vezes a gente esquece de convidar alguém, mas a gente está muito feliz mesmo. Irmão, vamos frisar o seguinte, a Sirlene vai contar. Para quem não sabe a história, né Sirlene? Vamos contar rapidinho, para a pessoa que está em casa, o que está sabendo. O seu pai faleceu no dia de São João. Isso, meu pai faleceu faltando dois minutos para a meia-noite, era um sonho que ele queria realizar e foi realizado. O nome dele completo era? O nome do meu pai é João Roberto Fernando, mas é João Sudário, todo mundo conhece por João Sudário. Então, o João Sudário, então ele conseguiu realizar o sonho de ir para o outro mundo no dia de São João. No dia de São João, faltando dois minutos para a meia-noite. Então, é uma coisa interessante, porque vocês não estão tristes com isso, pelo contrário. Não, nós ficamos muito felizes, muito alegres mesmo, foi uma partida. No momento foi triste, mas hoje a gente se sente muito feliz, foi um sonho realizado. Outra coisa, o pessoal da paróquia nossa de Fátima, que rezou o terço aqui, o terço dos homens, não é isso? Isso. Bonito. E agora, está servindo ali. O que está servindo ali? A vontade, o que é? Ali nós servem canjicada, caldo de mandioca, caldo de feijão, bolo de várias espécies, bolacha. Você ganha tudo isso? Tudo doado pelos nossos paroquianos de Fátima, nossos amigos também de outros paróquias que aqui participam. Tudo doado, nada comprado. Graças a Deus, meus vizinhos têm colaborado muito para fazer tudo. Eu tenho muito o que agradecer. Bom, a sua mãe está firme, como nunca, ela rezou o terço o tempo inteirinho ali, tranquila. É, minha mãe, graças a Deus, passou por uma cirurgia, mas hoje ela encontra bem. Ela, nesse dia, se sente muito triste, mas realmente a gente dá o desconto para ela, porque foi 58 anos sem ela ir de perto do velhinho dela. Foi uma caminhada muito grande, porque meu pai sempre almoçou e jantou em casa, então ela nunca teve que separar o dele para nada. Então foi sempre ali, 58 anos juntinho mesmo, sem separação. O nome dela é? Luzia de Souza. E você tem uma outra irmã? Tenho, minha irmã Selimar. A que está ali servindo canjica. Isso, a Selimar é meu braço direito mesmo, porque se não fosse ela, a família tinha desmoronado. Pelo que eu estou sentindo, Silene, você está feliz demais com mais essa etapa. Graças a Deus, Souza. Não sei como agradecer mesmo, de verdade. Que bom, que bom. No ano que vem estaremos de novo aqui. Já está convidado você e todo mundo já está convidado. Agradeço mesmo, de coração. No seu vídeo, mais alguns momentos da Reza do Terço de São João. O nome da rua que é? Rua Evaristo da Veiga. Número? 351. 351. É a Reza do Terço. E vamos mostrar também, mais alguns momentos. Quanta gente, olha lá a câmera, mostra lá. As pessoas estão ainda comendo bolo, canjica, caldo de feijão, caldo de mandioca e com fartura, né? Graças a Deus. Espero que todo mundo fique satisfeito. Ah, mas eu estou satisfeito. Tem gente que está passando aqui com copo, com tigela, levando para casa. Graças a Deus. É isso que a gente quer e eu acho que é isso que Deus quer também. A nossa amizade, a nossa união. Onde há nome de Deus, sempre nós estaremos reunidos. A nossa amizade, 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 a nossa amizade. Amém. 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 Amém.